Bora! Vamos de novo pra tentar! Bora! Bora! Skies of blue, and clouds of white, and bright blessed day, the dark secret night, I've been to myself, what I'm on it for. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are held on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do? They were saying, I love you, I heard babies crying, watched them grow, and learned much more, that I'll never know when I came to myself. I heard babies crying, watched them grow, and learned much more, that I'll never know when I came to myself. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! E aí Aí sim, combinado. Essa ficou boa pra caraca. Na moral, essa... Só quero ver o YouTube. Nossa, pegou certinho, velho. Cara, ela tá enquadrada ali. Deixa eu ver. Mano, eu farei. Que coisa fofinha. Vem, 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 vem. É, só pra fechar a foto, vamos lá. Caraca, mano, que coisa fofinha. Ai, meu Deus. Já tá assustada com a madeira. Vai dar um print ali. Ela vem pra foto, cara. Viu certinho, né? Mano, na moral, Quando que a gente ia esperar o que aconteceu? É. Ela parou, mano. Foi melhor do que qualquer coisa que a gente tivesse planejado. Foi muito grande, né? Foi muito grande, né? Foi muito grande. Foi muito grande. Foi muito grande. Top, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fechou. Essa fechou. Tem o que fazer, mas... Tem que editar, né? Mano, na moral, bicho. Mano, na moral, bicho.